Você já pensou receber uma notificação sempre que um bug acontecer no seu projeto Laravel? Hoje eu vou mostrar como receber uma notificação em tempo real na tela do seu smartphone sempre que um bug acontecer no seu projeto e ainda ter toda a informação de qual linha de código aconteceu o problema, com qual usuário o problema ocorreu e qual requisição ele fez. Tudo isso e muito mais usando uma ferramenta chamada Bugsnag. O primeiro passo para ter o Bugsnag rodando na sua aplicação Laravel é fazer um cadastro bem simples no site bugsnag.com que eu vou deixar na descrição. O Bugsnag oferece uma opção gratuita que atende a maioria dos projetos. O cadastro é bem simples e no campo Company você pode colocar o seu nome caso não tenha um nome de empresa para colocar. Depois de fazer o cadastro, o próprio Bugsnag vai guiar a gente para integrar um projeto. No caso desse vídeo, um projeto feito em Laravel. Na segunda parte do guia, muito cuidado para não confundir o Laravel como uma aplicação browser. Como o próprio Bugsnag explica quando você coloca o mouse em cima de cada opção, aplicações browser são projetos que usam JavaScript, como por exemplo React, Vue.js, Angular e outros. Portanto, bora escolher a opção server, feita para servidores backends e aplicações web. Escolha a linguagem de programação que você está usando, no nosso caso o PHP, e o framework Laravel, é claro. Coloque um nome para a sua aplicação. Sempre use um nome intuitivo e pensando no próximo. Se outro dev tiver que dar alguma manutenção, ele tem que identificar de maneira fácil qual aplicação ele quer. O Bugsnag dá opções para a gente convidar colaboradores para esse projeto. Eles podem ser do tipo admin ou não-admin. Os admins terão acesso a todos os seus projetos do Bugsnag, e poderão fazer alterações de configuração, inclusive acionar algum plano pago. Os não-admins podem ver e configurar apenas esse projeto em questão, e futuramente, caso algum admin desejar, eles vão poder ser adicionados em outros projetos. Na última etapa, o Bugsnag vai deixar um tutorial simples e rápido, com as configurações iniciais que a gente tem que fazer no projeto Laravel. Você pode usar esse tutorial mais curto, ou pode acessar a documentação completa, clicando em Take Me to the Docs. Eu vou mostrar como fazer usando a documentação completa. Dessa forma, a gente pode testar mais features legais da ferramenta. A primeira etapa é a instalação do pacote do Bugsnag no seu projeto Laravel. Para isso, a gente vai usar o famoso Composer, que é o gerenciador de pacotes PHP. O comando para instalar o pacote do Bugsnag é o ComposerRequire.bugsnag.bugsnag-laravel e a versão, onde o 2.0 do comando é a versão que a gente vai instalar a ferramenta. Caso você queira instalar uma versão diferente, é só mudar antes de rodar o comando, colocando a versão que você deseja. Depois de instalar o pacote, é necessário registrar o Service Provider do Bugsnag no Array de Providers, que fica no arquivo app.php, que fica na pasta config na raiz do projeto. Ainda no arquivo app.php, é interessante também registrar um alias do Bugsnag no Array Alias. Dessa forma, você não precisa importar o facet do Bugsnag em todo lugar que você desejar usar. Pronto! Agora que o Bugsnag está instalado no projeto, a gente vai configurar ele. São dois passos bem simples, onde o primeiro é criar uma chave no arquivo .env, o famoso e tão importante .env. A chave deve se chamar Bugsnag API Key. O valor dela, a gente tem acesso fazendo o login no Bugsnag. Ela vai estar logo no Inbox do projeto, ou, caso não esteja, você pode clicar na engrenagem e depois em Project Settings. Nas configurações, na seção Project, você vai ver um campo chamado Notifier API Key. É esse o valor que você tem que copiar e colocar na nova chave que você criou lá no arquivo .env. Depois de registrar a chave no .env, a gente vai publicar o arquivo de configuração do Bugsnag, usando o Artisan, o nosso artesão. Quando você rodar o php Artisan Vendor Publish, você vai ter que escolher o número referente ao arquivo de configuração do Bugsnag. Nesse caso, 1. O arquivo em questão é o bugsnag.php, que fica na pasta config, na raiz do projeto. Esse arquivo é usado para caso você precise mudar alguma configuração padrão. As opções de configuração estão no link que eu vou deixar na descrição. Bora configurar um canal para o Bugsnag no arquivo login.php, que também fica na pasta config, na raiz do projeto. A gente vai configurar o canal para garantir que todas as exceptions, mesmo as não tratadas, sejam enviadas para o painel do Bugsnag. Para isso, a gente vai adicionar o Bugsnag na pilha de canais e também criar um canal exclusivo para o Bugsnag. Ufa! A gente terminou as configurações e instalações. Agora, bora ver o negócio funcionando de verdade. Para isso, vou forçar uma simples exceção no código, a tão conhecida divisão por zero. Usando a rota home mesmo, a gente vai criar um controller chamado homeController e dentro dele um método chamado index, que vai receber o bug. Usando o comando do artisan, phpartisan, makeController, a gente vai criar um novo controlador chamado homeController. No arquivo de rotas web.php, a gente vai apontar a rota padrão do projeto para um método index, que vai ficar nesse novo controlador que a gente criou. Bora colocar aqui a nossa divisão por zero. E no navegador, acessar a URL padrão do projeto. Pronto! O Laravel já mostrou aqui a exception de divisão por zero. Então a gente vai acessar o painel do Bugsnag para ver se o bug chegou até lá. Quando um primeiro bug é adicionado no painel, um modal com algumas explicações vai aparecer. É legal dar uma lida nele. Tcharam! Aqui está o bug. Eu vou clicar nele para ver o que tem dentro. São várias abas que mostram o arquivo, a linha onde aconteceu o bug, a aplicação, o dispositivo, a requisição que o usuário fez. E caso o usuário estivesse logado, vai mostrar também as informações dele. Como por exemplo, o nome e o e-mail. Sempre puxando por padrão da tabela Users. No nosso caso, mostra apenas o IP, porque a gente não está autenticado. Aqui também a gente consegue ver os cookies, os dados que estavam na sessão. E a gente pode adicionar mais abas, enviando os dados customizados para fazer um diagnóstico mais completo caso necessário. Mas Danilo, e no celular, como faz para receber as notificações lá? Para receber a notificação de bug diretamente no seu celular, você vai precisar instalar um aplicativo chamado Slack. E o Bugsnag vai integrar com esse aplicativo. A instalação do Slack é bem simples. Você vai precisar criar uma conta, um workspace e escolher um canal dentro desse workspace. Nessa etapa, é muito importante anotar em algum lugar a URL do workspace que você criou, porque isso vai ser útil mais para frente. O canal é o local onde as notificações vão chegar, como se fosse uma conversa com alguém no WhatsApp. O próximo passo é configurar a integração Bugsnag com o Slack. Para isso, a gente vai abrir o painel do Bugsnag, clicar na engrenagem de configurações e depois Project Settings. Dentro de Project Settings, a gente clica em Integrations. Na página de integrações, tem uma lista gigante de opções, mas hoje a gente vai usar apenas a integração com o Slack. Bora selecionar o projeto e ir para a configuração de integração. O Bugsnag vai perguntar quem poderá ver as notificações e onde a gente quer receber elas, ou seja, em qual canal do Slack. A gente vai escolher todas as opções de notificação para receber tudo o que acontecer de errado no projeto. Pronto! A integração está feita, agora é só testar. Lembrando, existe uma gama de opções de integração, inclusive notificações por e-mail. Para testar a integração com o Slack, a gente vai forçar o mesmo Bug da divisão por zero. E assim, a gente aguarda na tela aqui do smartphone para que a notificação chegue. Tchanan novamente! A notificação chegou diretamente na tela do meu smartphone em tempo real. Isso é muito útil, porque dessa forma você vai conseguir agir rapidamente na correção do problema. E em muitos casos, quando o cliente vai reclamar do ocorrido, o time do suporte já foi avisado, e na maioria dos casos o bug já foi até corrigido. Pela tela do celular, ainda é possível ver os detalhes do bug, marcar ele como fixo, ou seja, corrigido, ignorar por uma hora ou simplesmente ignorar a notificação. Bora ver o que mais dá para fazer com o Bugsnag? Abrindo aqui a documentação, a gente pode ver uma outra abordagem com o try-catch para tratar as exceções. Além de receber as notificações do bug, a gente pode tratar a mensagem que o usuário vai receber. Colocando alguma coisa do tipo, ocorreu uma estabilidade na conexão, tente novamente em alguns instantes. E nesses instantes, você ganha tempo para resolver o problema. Como eu tinha falado antes, a gente consegue customizar as informações que são enviadas para o painel do Bugsnag. Dessa forma, você pode colocar mais dados que vão te ajudar na assertividade do diagnóstico. Tem também o que o Bugsnag chama de registrar as trilhas de navegação, onde você pode criar um, entre aspas, caminho de pão, por onde o código percorreu, e dessa forma você consegue, por exemplo, saber exatamente os dados que estavam sendo transitados no momento que o bug ocorreu. Você pode também customizar os dados de identificação do usuário, rastrear o número de exceções que acontecem no seu projeto, e fazer um comparativo de estabilidade com esses números versus as diferentes versões do seu projeto. Por fim, você pode rastrear as releases que você fez no seu projeto, ou as versões que ele tem. Isso é extremamente útil para você gerar relatórios de cada versão, e saber quais estão com mais problemas ou menos problemas, ajudando você e seu time a tomada de decisão. No vídeo de hoje, a gente viu bastante sobre itens que fazem parte do core de um projeto Laravel, coisas como Composer, Providers e Facades. Então, se você quiser, a gente pode se aprofundar nesses assuntos nos próximos vídeos. Lembre aí de deixar o comentário aqui embaixo caso ficou alguma dúvida. Fica aqui meu muito obrigado, e eu espero que o conteúdo seja muito útil para você. Um forte abraço, e bora codar!